Passo a chamar o próximo item de número 7, relativo ao resultado da quarta revisão tarifária periódica da Enel Distribuição Rio, a vigorar a partir de 15 de março de 2018, consolidada após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública número 78 de 2017. Diretor relator, Tiago de Barros Correia, e a sustentação oral para este item. O contrato de concessão à distribuição número 5, de 96, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Enel Rio, estabelece a data de 15 de março de 2018 para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. Em 2 de junho de 2015, o Decreto 8.461 regulamentou a prorrogação das concessões de distribuição após a Lei nº 12.783 e, em dezembro de 2015, em processo conduzido pelo Ministério de Minas e Energia, foi assinado o termo aditivo ao contrato de concessão da Enel Rio, que prorrogou a concessão pelo período de 30 anos. As metodologias aplicáveis às revisões tarifárias pediódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão descritas nos submódulos 2 e 7 do PRORET. E o presente propósito é que contempla as alterações nas clausas econômicas do novo contrato de concessão por distribuição aprovado por meio do despacho 2.194. Em 19 de dezembro de 2017, na 48ª reunião pública ordinária da Diretoria do Anel, decidiu instalar a audiência pública nº 78 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta da revisão tarifária da ANU Rio e o pedido de contribuição se estendeu de 20 de dezembro de 2017 a 4 de fevereiro de 2018, com a sessão presencial em 18 de janeiro na cidade de Niterói e Rio de Janeiro. No dia 19 de fevereiro de 2018, a proposta consolidada da revisão tarifária, após avaliação das contribuições trazidas pela P78, foi encaminhada a ANU Rio e ao Conselho de Consumidores. E em 26 de fevereiro, na sede dessa agência, foi realizada uma reunião com os representantes da empresa e com o Conselho de Consumidores para discutir a proposta final da revisão tarifária, momento em que a concessionária e o Conselho apresentaram suas contribuições finais. As informações relativas ao cálculo das perdas técnicas e regulatórias foram prestadas pela SRD por meio da nota técnica 19, de fevereiro de 2018, e a base de remuneração, os valores provisórios, isso é importante destacar, foram informados pela Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira por meio memorando 81 e 96, de 1º e de 7 de março, respectivamente. A Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica 50, de 8 de março, submeteu à diretoria colegiada o resultado final da revisão tarifária da Enel RIM. E, por fim, verificou-se que não consta inadimplências registradas em nome da empresa relativas às obrigações setoriais que permitem a deliberação do processo. É o relatório. Há dois pedidos de sustentação oral. Iniciaremos com o senhor José Alves de Melo, representante da Enel, Distribuição Rio. Bom dia a todos. Estamos aqui na conclusão desse processo de revisão tarifária periódica da Enel Rio. O processo de muita importância para a concessão, para a saída de concessão. A gente discute, então, agora, o novo equilíbrio econômico-financeiro dessa concessão. Como a gente vai demonstrar, a gente tem pontos em aberto dessa revisão tarifária que deverá ser concluída em 2019, que são de muita importância para que a gente equacione o equilíbrio econômico-financeiro dessa concessão. Trata-se de uma concessão que tem, no seu novo aditivo, o contrato de concessão, uma meta bastante ousada de redução de DEC e de FEC. Hoje, estamos com um DEC em torno de 18 horas, como a gente vai ver, mas, nos próximos cinco anos, nós se alcançaram um DEC de 9,9 horas. Então, estamos aí, num prazo de quatro, cinco anos, reduzir pela metade o valor do DEC. E, nesse ponto, a gente começa a fazer a nossa apresentação, mostrando que, de 2015 a 2017, o DEC caiu de 27 para 18 horas. Praticamente, a gente já está atingindo, com um ano de antecedência, aquele limite que estava previsto lá no aditivo. O FEC também, já, inclusive, está abaixo do ano, do que estava previsto para o ano de 2019. Obviamente, isso com um volume muito grande de investimentos, na ordem de 2,8 bilhões de reais, nesse período do qual 800 milhões foram exclusivamente em qualidade de serviço. Quando a gente olha para o futuro, para atingir aquele DEC de 9,9, os investimentos requeridos em toda a concessão previstos seriam da ordem de 4,2 bi, sendo que necessários 1,6 bilhões de investimentos em qualidade. E aí surge o problema que nós enfrentamos nessa concessão, e que pode ser similar em outras concessões. São investimentos muito superiores à cota de reintegração, à cota de depreciação da concessão. São investimentos, em sua grande maioria, em equipamentos de telecontrole, reformas de rede, saindo de rede aberta para rede isolada, com mais adequada a vegetação de várias regiões da área de concessão, e redes subterrâneas, em alguns casos, e também duplicação de circuitos, aumentando a confiabilidade do sistema em investimentos N-1. Quando a gente olha esses investimentos típicos na forma como é remunerado o investimento na tarifa hoje, esses investimentos são feitos e vão ser reconhecidos na próxima base de remuneração. Essa base de remuneração vai ser movimentada daqui a quatro, cinco anos, e aí com valores depreciados. E aí começa a ter um descasamento entre o que tem que se investir e o reconhecimento da remuneração e depreciação desses investimentos. Nós fizemos umas simulações, as simulações de futuro, se mantivermos, se fizermos aqueles investimentos requeridos para atingir aquele nível de qualidade da concessão, esse investimento vai provocar um déficit de remuneração de R$ 740 milhões. Significa que eu vou investir R$ 1,6 bilhão em qualidade, R$ 740 milhões serão perdidos, que não serão remunerados. Vou ter essa perda de remuneração que não vai ser mais recuperada nos próximos anos. Então, esse mecanismo de reconhecimento desse investimento na tarifa, no nosso entendimento, provoca um desequilíbrio nessa concessão que necessita de um grande aporte de investimentos, num prazo pequeno e com valores bem acima da cota de depreciação. Entendemos que para dar o equilíbrio econômico a essa concessão, esse mecanismo tem que ser revisto. Os outros dois pontos também que já estão, para dizer, perdas não técnicas, por exemplo, no ano passado, nós deliberamos que as perdas não técnicas, elas vão ser revistas em 2019, baseado em estudos, um novo modelo de complexidade social, já que o problema das áreas onde não temos liberdade de trânsito e operacional, hoje tem 400 mil clientes em áreas em que a movimentação, o acesso é limitado pelo poderio de traficantes e milícias, que não são, o modelo de complexidade social que a ANEL utiliza para definir os benchmarks de pesão técnicas, e aplicado também em receitas irrecuperáveis, ele, sabidamente e comprovadamente, não representa o que ocorre nessa área de concessão da ANEL-RI. Então, estamos com vários estudos em andamento, esperando que, no decorrer de 2018, a gente tenha um novo modelo de complexidade social, ajustado com outras variáveis que possam representar o dormínio armado de áreas que a gente tem hoje, naquela região ali em volta da Baía de Guanabara, de São Gonçalo, Itaboraí, Magé, que hoje temos ali um problema social bastante grave. Esperamos que, com a intervenção federal que está no Estado, venha a produzir frutos e que o Estado possa recuperar a sua atuação nessas áreas. Mas vamos propor aí, durante o ano de 2018, esses estudos vão estar concluídos. Então, fizemos algumas propostas nessa audiência pública. Uma delas foi no sentido de nós corrigirmos aquele problema identificado na remuneração desses investimentos. e até em reuniões com o relator, o doutor Tiago, a gente fez uma proposta de alteração do fator X para que a gente possa, anualmente, compensar essa perda de remuneração, de depreciação, de remuneração desses investimentos, caso os resultados de redução dos indicadores de duração do DEC se concretizem. Então, você teria o resultado da qualidade, a melhoria da qualidade, em contrapartida, você teria compensação da perda de remuneração e depreciação desses investimentos. Os outros pontos que a gente já colocou da questão do modelo de complexidade social e um outro tema que está aí, foi até retirado de pauta, na conversão das compensações de qualidade de investimentos. Eu acho que esse é um mecanismo que poderia ajudar muito as concessionárias. Acho que é um mecanismo ganha-ganha, ganha o consumidor que tem os investimentos garantidos, ganha a concessionária, porque vai ter um caixa para fazer esses investimentos e ganha a tarifa também, porque isso vai para obrigações especiais e acaba reduzindo o valor da base. Então, nós não entendemos por que a agência não pode rever esse esquema de compensação, de pagamento de compensação na qualidade de serviço. E há um outro tema também que acho que temos que arrevaliar, é se essas metas de qualidade, o tratamento adequado dessas áreas e de todo esse sistema de cálculo, está adequado. Se realmente é adequado, a gente, num prazo tão curto, ter um avanço tão grande na qualidade de serviço, eu sei que isso, a gente sempre deve procurar ter melhor, 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 mas tem, acho que, uma limitação aí de valor tarifário que acaba sendo impactado por essas metas bastante ousadas. Então, era basicamente isso que eu queria colocar. Um pequeno ponto que não está na apresentação com relação à tarifa branca que foi colocada aqui pela Light, acho muito importante, a gente fez uma proposta de ajuste do Cadê, porque hoje estou dando sinalização a consumidores que vão fazer opção e ganhar um benefício de tarifa branca sem mudar o seu comportamento, não trazendo nenhum benefício ao sistema. Então, a gente fez uma proposta de ajuste do Cadê para que somente se o consumidor mudar o comportamento de consumo dele, trazendo benefício para o sistema, ele ganharia, então, a possibilidade de ter uma redução tarifária. A gente dá uma redução tarifária para um consumidor que não vai precisar fazer nada, manter o mesmo comportamento dele, não traz benefício para o sistema e a gente dá uma redução tarifária, acho que não é o espírito que foi feito na tarifa branca. Muito obrigado. A próxima sustentação oral será feita pelo senhor Manuel Teixeira, de Mesquita Neto, representante do Conselho dos Consumidores da Enel do Rio de Janeiro. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentando o Dr. Romeu, cumprimento todos os demais diretores da mesa. O Conselho de Consumidores da Enel compactua com algumas das falas que foram postas aqui pelo diretor da empresa na questão da segurança pública no nosso estado, que é de conhecimento de todos, que as áreas, existem áreas que hoje em dia é impossível a empresa adentrar essas áreas, mas isso é uma responsabilidade do estado do Rio de Janeiro e da federação, que é uma questão de segurança pública e não uma questão do consumidor arcar com essas despesas que recaem sobre os seus ombros. ao mesmo tempo, gostaria de falar que estou contente porque a semana passada nós estivemos aqui na AP 066 e colocamos aos presentes a questão dos formuladores das leis, Congresso Nacional e pela representante da Light foi absorvido isso para que seja discutido entre as distribuidoras da Anel junto aos formadores da legislação, a desoneração da parcela A que pesa e muito para o consumidor. E como tem colocado aqui o diretor relator nas duas últimas empresas que tiveram o seu reajuste que cerca de quase 80 ou 90% 80% da parcela A é que influi na composição da tarifa. E ao mesmo tempo triste porque a CPFL agrupou cinco conselhos de consumidores assim houve a extinção desses conselhos de consumidores e eles não puderam estar aqui presentes por uma questão de representatividade não sei. Mas enfim vamos nos colocar nós temos aqui a estratificação do que foi nos enviado pela Anel a respeito do que é proposto no aumento. Nós tivemos aí na parcela A um acréscimo de 5,56 na compra de energia preço de compra os encargos de 7,4 e no sistema no uso do sistema 20 pontos. Na parcela B nós tivemos aí um acréscimo um crescimento de 25,6. uso de sistema o que é? O que a gente está pagando nisso? A rede básica 10,93 a rede básica de fronteira 21,50 e a conexão 116% e o uso do sistema de distribuição 36%. Por que os reajustes estão tão elevados nesses componentes? A inflação foi bem menor do que isso. Os investimentos na qualidade que nós tivemos um crescimento na ordem de 10 horas no DEC e no FEC um adicional de 4 interrupções. O Rio de Janeiro a área de risco do Rio de Janeiro aumentou muito até 2008. Nós tínhamos basicamente zero e a partir de hoje nós temos 435 mil clientes cerca de 18% da receita de clientes da empresa em áreas de risco e tem áreas que correspondem a 80% do fornecimento de energia da área naquela localidade. Aí, nós temos os investimentos da parcela B. Nós temos o combate às perdas, nós temos a qualidade, nós temos a base de remuneração da empresa, que, aliás, a base de remuneração da empresa, até hoje o Conselho de Consumidores não recebeu relatórios sobre essa base de remuneração da empresa que foi entregue há pouco tempo. Então, o OOC que foi revisto a semana passada, que manteve-se 8.09, que foi mantido. E aí, nós temos também o CDE de uso, que nós temos na revisão, na revisão tarifária de 2017, 285 milhões de reais que foram incorporados na tarifa do consumidor da Enel. E, esse ano, nós estamos com 347 milhões, um acréscimo de 22%, que é incompatível com o comportamento da inflação. E aí, nós temos, por exemplo, Luz para Todos, CCC de sistemas isolados, que nós, com todo o respeito ao Norte e Nordeste, que já a sua grande maioria, ou quase a sua totalidade, acho que com exceção do Amazonas, que não está no sistema integrado, alguma região do Amazonas, nós estamos bancando o ICMS dos estados que perderam com a integração no sistema nacional de energia elétrica. Então, os estados, para não perder o seu ICMS, os governadores, os deputados, se juntaram e conseguiram fazer com que os outros estados bancassem o ICMS desses estados. Basicamente isso. A estimativa da ANEL para os descontos e subsídios de baixa renda, nós temos em nossa carteira basicamente 132 mil clientes em que 50 milhões de reais subsidiam esses clientes. E, ao mesmo tempo, nós temos 219 empresas que são bancadas pelo consumidor da ANEL em 105 milhões de reais. São subsidiados. Sabemos que isso é uma questão da parcela A, que é uma questão de se discutir com o Congresso Nacional. Mas, como é que a gente vai suportar 219 clientes livres com uma tarifa de 105 milhões de reais? Nós não sabemos quais são essas empresas, nós pedimos uma informação à própria ANEL e até hoje não recebemos a relação das empresas que a gente subsidia. na realidade, a gente quer saber se essas empresas não podem, elas mesmas não podem se manter, os consumidores é que têm que manter essa empresa, subsidiar essas empresas. Vejam só que 132 mil clientes de baixa renda nos custam 50 milhões de subsídio. Ali nós temos três vezes mais clientes de baixa renda que a gente poderia estar subsidiando. O ano teste de atualização foi atualizado, na última reunião que nós tivemos no dia 26, ele foi uniformizado com os novos, de acordo com o mercado atual. Nós pagamos o risco hidrológico, que isso corresponde a quase 2,3% da conta de energia, que o risco hidrológico na realidade não deveria ser considerado, tendo em vista que nós já temos as bandeiras tarifárias, que foi homologada pela ANEL e durante o ano de 2017 ela apareceu várias vezes na conta de energia do consumidor e ainda nós estamos suportando a questão do risco hidrológico. Então, acho que nós estamos pagando duas vezes pela mesma coisa. Para terminar, eu fiz nessa questão até o doutor José Alves colocou aqui e eu também coloquei do risco nas áreas em que a ANEL atua e eu fiz um levantamento de que em 2010 a empresa com recursos do P&D ela fez uma parceria com uma empresa chamada Sozama em parceria com a ANEL Ceará e a ANEL Rio que é um produto chamado inibidor de furtos. Ele começou a ser discutido em P&D esse inibidor de furtos em 2010 e o senhor Lael Elzer que foi o responsável técnico pelo projeto sinalizou que na fase de tentativa de implantação massiva do projeto por volta de 2010 houve problemas com os equipamentos liquidificador danificando e abrindo relés por conta dessa falha foi decidido o encerramento das ações em relação tecnologia e aí em 2014 a Eletrobras Piauí no PD 038 016 2014 contratou essa mesma empresa para desenvolver esse projeto e o ano passado lá em João Pessoa no Citinel essa empresa fez a apresentação desse projeto que foi concluído e segundo as informações na época com sucesso então eu faço um questionamento junto a Anel que nós fazemos esses investimentos em P&D e eficiência energética e não sabemos dos resultados nós sabemos que P&D geralmente ele é colocado ele é mais voltado para as empresas do que para os consumidores mas nesse caso específico para todas as empresas principalmente Enel e Light que tem esse acesso com dificuldade a essas áreas eu acho que deveria ser levantado esse projeto quem fez a área aqui da Anel que cuida de P&D que poderia estar verificando esse projeto e para que a gente coloque em prática para ver onde a gente pode ser aplicado que são recursos públicos que são destinados da receita líquida da empresa realmente é um percentual mas deveria ser melhor aproveitado esses recursos deveriam ser melhor aproveitados agradeço a oportunidade muito obrigado então a revisão das tarifas da Anel Hill que vão vigorar a partir do dia 15 de março conduzirá a ser aprovada pela diretoria a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,04% sendo 19,94% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 21,46% em média para os consumidores conectados em baixa tensão o gráfico 1 apresenta o detalhamento do efeito médio por modalidade de custo a gente verifica que é exemplo da Light aumentos aí entre 2,23% e 3% para os principais custos relacionados a encargos setorais transmissão e custo de energia a diferença aqui é que tem um aumento expressivo do custo da distribuição que é normal em processo de revisão tarifária e os dois financeiros aqui também são positivos o que leva a esse aumento bastante expressivo de 21,04% em média em relação ao reposicionamento tarifário que consiste na redefinição das tarifas em nível compatível com a cobertura de custos operacionais eficientes da remuneração prudente a tabela 2 apresenta acho que isso aqui a tabela 2 apresenta os itens de custo que são reconhecidos na tarifa em detalhe que a gente discutiu no gráfico 1 1 por 1 e aí a gente caminha aqui para a análise do reposicionamento econômico de 17,42% o lado econômico não financeiro e que ele é composto por 8,56% da parcela A e do aumento de 8,86% da parcela B os custos de parcela A os custos de transmissão impactaram em 2,93 pontos percentuais e o aumento decorre principalmente das novas tarifas de uso sistema de transmissão e fronteira de rede básica aprovadas para a resolução homologatória 2.258 e 2.259 de 2017 em relação aos encargos setoriais eles aumentaram 2,23 pontos percentuais de impacto e também aqui destaca principalmente o orçamento da CDE uso que também decorre da resolução homologatória 2.358 de 2017 em relação a compra de energia teve impacto de 3,42 pontos percentuais no reajuste e principalmente foi o aumento do custo unitário de CCAR contratos de energia nova e alternativa por disponibilidade e por quantidade bem como da energia de cotas em relação ao processo tarifário anterior a tabela 3 apresenta aqui a variação de todos os contratos em montantes e valores no que tange a receitas irrecuperáveis houve uma variação negativa de 1,35% mas o impacto é bem reduzido na tarifa de 0,02 pontos percentuais com relação às perdas na distribuição as perdas técnicas foram calculadas levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária como pontos de injeção e consumo de energia elétrica e tipos de transformadores o valor das perdas técnicas de 9,10 em relação a energia injetada foi calculado nos termos do módulo 7 do PRODIS no que tange as perdas não técnicas para o caso específico da revisão tarifária ordinária de 2018 o percentual regulatório encontra-se estabelecido na causa 19 do sexto termo aditivo do contrato de concessão número 5 do valor de 18,54 sobre o mercado de baixa tensão faturado ressalta-se também que o novo percentual será apurado excepcionalmente para concessionária no processo de reajuste de 2019 ocasião que serão definidos os níveis regulatórios subsequentes até a data da próxima revisão tarifária periódica porque 2019 porque quando a gente pretende encerrar agora no ano de 2018 a análise sobre a consideração das áreas de complexidade social da área de concessão da Enel em relação a parcela B os custos são administrados pelas distribuidoras e é de fato objeto da revisão na metodologia da parcela B a concessionária foi de 9,3% o crescimento da parcela B em decorrência da atualização dessas pelos custos de GPM descontados o fator X e o crescimento acumulado do mercado desde a última revisão a metodologia para definição de custos operacionais eficientes estabelece um método de comparação entre as concessionárias para definição desses custos que serão reconhecidos nas tarifas e a partir dessa análise é estabelecido o intervalo de custos e de deficientes e uma taxa para você atingi-los no caso da Enel Rio a cobertura dos custos operacionais presentes na tarifa encontra-se um intervalo definido pelo método de comparação entre as distribuidoras como resultado não foi estabelecida nenhuma trajetória para redução dos custos o resultado final foi o custo operacional constrado na revisão inferior atualmente existente na tarifa contribuindo para uma redução tarifária também pequena de 0,06 pontos percentuais como para observar que o parágrafo 52 do submodo 2.2 e 2.2a do PRORETE que trata dos custos operacionais e receitas recuperáveis prevê que será considerado no processo de revisão tarifária o regulamento vigente no momento da abertura da audiência pública que discutirá o processo a leitura desse dispositivo indica que para algumas concessionárias mesmo que a data de processamento disso a revisão ocorra após a aprovação do novo regulamento ainda assim seria aplicado o regulamento antigo uma vez que na abertura da audiência pública da revisão tarifária o regulamento ainda estava em discussão no entanto tais dispositivos estão incoerentes com o princípio da atualização metodológica expresso claramente no artigo 51 dos mesmos submódulos assim prescrito que os parâmetros associados ao cálculo da eficiência são atualizados objetivando-nos refletir o desempenho mais recente nas concessionárias dependes que o objetivo do parâmetro 52 é garantir a possibilidade de aplicação de parâmetros menos atuais em casos nos quais a revisão tarifária e o regulamento da revisão ocorrerem simultaneamente e não haver tempo hábil para a conclusão da discussão do novo regulamento ou seja haveria sempre um parâmetro aplicável algo que se traduz em estabilidade de regras o que é desejável não obstante no caso concreto o novo regulamento está aprovado e a interpretação literal desse dispositivo conduziria a aplicação de um regulamento antigo da revisão tarifária em detrimento de um mais atual vigente que não me parece razoável lembra que essa questão aqui é exatamente do reconhecimento do custo operacional de baixa de ativos que a gente fez uma correção por uma questão quase que de necessidade de adequar o manual de contabilidades que é mais antigo do que isso ao procedimento de custos operacionais objetivamente a NRH teria custos operacionais regulatórios definidos com base no seu desempenho observado no período de 11 e 13 regulamento antigo muito embora já exista um regulamento que considera o desempenho recente de 14 e 16 também com toda a atualização dos investimentos e trazendo aquela curva de eficiência para cá nesse sentido eu entendo que o regulamento aplicado deve ser o mais atual qual seja a versão mais recente do submodo 2.2 e 2.2a para que o objetivo do regulamento seja de fato alcançado por semelhança esse entendimento deve ser estendido a metodologia aplicável às receitas irrecuperáveis em relação ao custo anal dos ativos este é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória a primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviços ao longo da vida útil observe que os valores da base de remuneração regulatória considerados no atual processo da revisão da N1 de rio estão sendo considerados em caráter provisório em virtude da incerteza quanto à consistência das informações prestadas pela concessionária e outras dificuldades enfrentadas pela fiscalização da SFF até o presente momento assim a SFF concluiu pelos seguintes valores provisórios a gente colaciona aqui Manuel tem os valores a informação só chegou também para a relatoria no dia 7 de março e a gente fez um esforço aqui grande para ter os melhores valores mas a base é provisória significa que no reajuste do ano que vem vai ser terminado esse processo e vai refletir adequadamente na tarifa da distribuidora a respeito da remuneração de capital houve uma variação de 42,32% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que representou o impacto da ordem de 4,75 pontos percentuais e no gráfico 3 a seguir pondera-se pode-se observar que a situação adivinha do aumento da base líquida e do aumento do WOC regulatório no ciclo então o WOC representou desse efeito de 42 9,6 e aumento da base líquida e muito investimento 32,2 no que se refere a cota de reintegração regulatória houve uma variação de 35,64% em relação aos valores hoje existentes na tarifa o que impactou em média 2,35 pontos percentuais a situação provida o aumento da base bruta combinado com a elevação da taxa de depreciação de 4,10% para 4,26% o gráfico 3 mostra os dois efeitos do aumento da base bruta correspondente por 31,7% enquanto que aumenta a taxa de depreciação de 3,9% então o gráfico mostra aqui os efeitos que a Numa representou em relação a cobertura das anuidades houve uma variação de 86,73% em relação aos valores hoje contidos nos tarifas mas o impacto foi de 1,22 pontos percentuais esse resultado provê da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para os cálculos das anuidades no atual ciclo e da atualização da base de remuneração regulatória da qual o cálculo das anuidades depende os componentes financeiros os impactos positivos mais expressivos o impacto de aumento mais expressivo é a CVA Energia 11,41% e a previsão do risco hidrológico de 1,94% já os demais impactos foram de redução estão relacionados ao cálculo CVA em cargos e revisão de risco hidrológico aqui tem uma sustentação do conselho de consumidores dentro da bandeira a bandeira verde ela não tem adicional tarifário mas aí dentro da tarifa a gente representa o risco hidrológico associado à bandeira verde em condições normais mesmo que a gente não precise despachar bandeira amarelo e vermelho já existe um valor de risco hidrológico associado que é esse que a gente coloca aqui no caso ele está aumentando a previsão mas está devolvendo também a previsão feita maior no exercício anterior em relação ao impacto da CVA Energia as modalidades contratuadas que mais impactaram no saldo foram cotas de garantia física e CCR por quantidade e os efeitos dos mecanismos de compensação de sobras e déficit realizados no período ressalta sendo que as faturas reconhecidas de CVA em cargo de sistema em cargo de energia de reserva da atual processo tarifário já está sendo observada a devolução do componente da receita fixa de Angra 3 que compôs a previsão do encargo de energia de reserva no processo anterior devidamente atualizado pela Selic em relação a CDE o valor a ser repassado pela CCA e o Rio em relação às competências entre março de 18 e fevereiro de 19 é de 18 milhões e 261 mil e 71 reais e 15 centavos para definição do próximo fator X o fator X é composto por três componentes que tratam da produtividade PD da trajetória de eficiência de custos operacionais o T e o componente da qualidade de serviço que conforme o novo aditivo contratual apenas o componente T passa a ser definido no momento da revisão tarifária o componente PD objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade unistribuidora em função da produtividade média do setor do crescimento anual do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa este valor é definido anualmente sendo fixado também nos reajustes subsequentes outro integrante do fator X é o componente Q que é fixado nos reajustes subsequentes esse índice almeja incentivar a distribuidora a investir na prestação de serviços de boa qualidade permitir que a qualidade da NG seja mais aderente às tarifas praticadas na aferição do nível de qualidade do serviço prestado serão considerados indicadores de serviços técnicos comerciais prestados por cada distribuidora até abril o componente T tem o objetivo de estabelecer com trajetórios cursos operacionais regulatórios no caso da N o Rio não tem trajetória então por causa disso o fator X o componente vai ficar fixado em zero já que não tem trajetória e o Q e o PD vão ser feitos nos reajustes então em relação a proposta feita em audiência pública a gente começou a audiência pública propondo um aumento de praticamente 18% 17,9% e vamos terminar ele com 21,04% então 3,14 pontos percentuais a mais o principal componente que responde por isso é financeiro então o componente financeiro responde por quase a integralidade desse efeito sendo que a parcela B houve até uma redução em relação que abriu a audiência pública e o fechamento aí tem os nossos gráficos que mostram o efeito a participação dos custos aqui a distribuição é um pouquinho melhor do que na Light é 73,5 e quando coloca atributos 23% é o custo da distribuição o gráfico 7 mostra a tarifa a tarifa caminha ainda por baixo da inflação diferente do que ocorreu com a Light mas a tarifa é um valor muito já muito expressivo 622,61 se eu não me engano vai ser a terceira maior tarifa do Brasil e aí levanta algumas perguntas que a gente tem que fazer e foram colocadas pelo representante da empresa e pelo representante também do Conselho de Consumidores essa relação de incentivos a investimentos ela vai conduzir a uma tarifa que talvez não tenha mais condições de pagamento então tem que discutir isso com mais calma por essa razão nesse processo tradicionalmente a gente delibera junto a revisão e os novos limites de qualidade por essa razão para tentar dar um incentivo ao investimento mais adequado e se aprofundar em relação aos conjuntos ver a questão da compensação financeira os processos foram separados a gente deve trazer para a deliberação ainda no mês de abril mas a gente não vai conseguir deliberar hoje então hoje fica só a tarifa uma tarifa alta e a gente vai discutir agora como é que vai ser o plantio da próxima tarifa quais que vão ser os incentivos a investimentos e tentando fazer uma análise de trade-off entre o custo disso para a tarifa e o benefício associado tem vários pleitos que foram associados a aprimoramentos metodológicos especialmente ao componente que pode ser a forma de resolver a questão dos investimentos desde que acha espaço de pagamento na população dos consumidores da Enel Rio mas esses processos todos vão ser também tentados trazer ao longo de 2018 uma vez que o tempo requerido para trás análise extrapola o prazo estabelecido na conclusão da presente revisão tarifária então usar uma nova métrica para reconhecer a complexidade das áreas da área de concessão para ver os incentivos aos investimentos e para ver os indicadores vão ser feitos ao longo de 2018 boa parte desses ainda em abril mas não hoje então do esposo que com base no que consta o processo 48500 5350 2017 dígito 21 voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma da resolução anexa a fim de homologar provisoriamente o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Enel distribuição Rio a vigorar a partir de 15 de março de 2018 que conduzirá o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,04% sendo de 19,94% para os consumidores conectados em alta tensão e de 21,46% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas do sistema de distribuição TURG e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da Enel distribuição Rio estabelecer o valor das receitas anual referentes às dites de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos de sistema e de energia de reserva aprovar o valor mensal dos recursos da CDE a serem repassados pela CCE de modo a custear os descontos retirados da história tarifária e fixar o componente T do fator X em zero é o voto em discussão Thiago só para ficar claro então essa tarifa aqui que nós estamos aprovando o resultado da revisão é provisória tão somente pelo fato de não ter a base definitiva isso é a base que é provisória pois é só a base então nenhuma outra questão porque como você falou foram feitos pleitos aqui que adentram na questão da metodologia evidente que isso não está em aberto para discutir que a data da revisão é esta e aí nós estamos a base está provisória por consequência o resultado da revisão está provisória mas nenhum outro item está em aberto nesse curso da discussão da evolução para ter a base definitiva é isso veja a base é provisória a questão das perdas não técnicas já por conta do contrato de concessão ela vai ser rediscutida no ano que vem nesse ano e tem rebatimento no ano que vem em relação aos indicadores de continuidade não estamos deliberando hoje em relação ao componente que do fator x ele é definido ano a ano então é uma questão de que não teria problema ele pode ser feito no ano que vem desde que a gente entenda que no ano de 2018 seria possível completar todo o rito que envolve audiência pública em relação a receitas irrecuperáveis é que eu acho que ficaria faltando mas todos os demais já tem um tratamento receitas irrecuperáveis não deu para fazer agora aí teria que discutir isso se teria algum efeito lá na frente é mas de qualquer forma isso é prospectivo eu estou dizendo assim porque a revisão tarifária tem a data a partir de agora portanto qualquer modificação da revisão ela produz efeito retroativo a essa data porque isso é muito importante para o mercado o único efeito retroativo é a base é a base isso é isso que eu queria deixar claro então a única coisa que está em aberto para tornar definitivo é a base de remuneração por ver de consequência quando tornar definitivo o único espaço que tem é para alterar a base da provisória para definitivo qualquer outro aspecto que está já endereçado como você bem colocou ele será daquele momento para frente e lá naquele momento será definido a partir de que momento implementa isso porque por exemplo uma questão que foi levantada na sustentação oral e é uma questão que tem sido recorrente especialmente pela ampla e especialmente pela Enel Rio e especialmente pelo fato desse comportamento do mercado nos últimos anos isso que será que o fator X está conseguindo tratar adequadamente o investimento feito entre ciclos então por exemplo isso é uma questão que o representante da Enel colocou e eu acho que nós estamos discutindo isso eu acho que vale a pena mas vale para todos não é só para para a Enel é uma coisa que precisa ser analisado se essa forma de incorporar na base ou via fator X ou na base de remuneração esse investimento especialmente aqueles que não agregam mercado porque tem um tipo de investimento às vezes até agrega mercado por exemplo a universalização nós já tratamos no passado que a universalização não agrega na mesma proporção do investimento feito mercado melhoria da qualidade pode ter essa característica alguns outros investimentos então isso é uma questão que ele colocou que evidentemente está sendo debatido internamente nós vamos de alguma maneira enfrentar essa discussão mas evidentemente isso não é no sentido de incorporar na revisão tem uma determinação da diretoria do ano passado que já venceu que trata desses investimentos que não dão ganho de produtividade se eu não me engano tem uma reunião técnica marcada para amanhã então eles vão apresentar eu acho que no caso eles vão apresentar uma solução parcial só para os casos mais urgentes que envolvem universalização mas aqui me parece que o argumento da Enel eu já tinha ouvido ele antes e ele é bastante pertinente investimento em qualidade não agrega no mercado e eles têm que experimentar uma situação muito curiosa de que aumenta o número de consumidores mas o consumo médio a densidade de consumo tem caído então isso gera investimentos que não são capturados pela regra atual de cálculo do fator X e que se a gente gostaria de incentivar esses investimentos essa regra teria que ser revista é por isso que a gente vai discutir esse componente fator Q no fator X junto com esse processo de aberto ok só para fazer uma observação essa questão da base a gente está adotando um valor provisório e quando tivermos o definitivo vai ter uma diferença vamos supor aqui só a título de exemplo estamos adotando 400 chegou-se que o definitivo é 500 então agora estamos considerando 400 e esse 100 vai entrar como financeiro corrigido pela respectiva OAC na próxima revisão tarifária no primeiro reajuste tarifário isso foi o que o diretor geral mencionou esse aspecto ele volta retroagindo com efeitos como se tivesse sido na data de hoje como se tivesse sendo absorvido agora da mesma forma em havendo redução ocorrerá o crédito do consumidor se for o caso agora eu faço coro Thiago essa discussão que você levantou sobre a questão de como é que fica todo esse pacote de inovação e investimentos vis-à-vis a tarifa de energia e aqui eu vou além é investimento e universalização não é o caso dessa concessionária mas ela está no mesmo rol de investimento são ativos que são colocados na base dependendo da empresa todo o pacote entrando no mesmo ciclo tarifário que onera sobremaneira tarifa a gente tem um grupo constituído no âmbito da SRM mas precisamos avançar essa discussão para achar uma solução adequada que permita a modernidade do serviço prestado a qualidade a ser alcançada pelo consumidor mas também não perca o foco da modicidade tarifária essa é uma discussão que se faz cada vez mais presente no momento que vivemos e é complexa essa discussão por isso que realmente temos que dedicar e já está sendo dedicado uma atenção especial porque a natureza do investimento faz diferença nós estamos dizendo às vezes é um investimento para atender um padrão de qualidade já contratado ou seja a empresa apenas está fazendo um esforço para entregar uma qualidade que não está entregando portanto ele está inadimplente vamos dizer assim com aquela obrigação de qualidade isso é uma coisa outra coisa é eu quero colocar uma trajetória de colocar um desafio grande de melhoria da qualidade do limite regulatório é outra coisa que também tem uma natureza um pouco diferente e investimento também em inovações em novas tecnologias então tem por isso que eu acho que esse assunto vai merecer essa discussão e essa reunião eu não sei se vocês vão entregar porque fui eu que marquei porque estão demorando entregar encomenda eu marquei para a gente fazer uma discussão para verificar em que medida já avançamos nesse assunto e reendereçar uma agenda de trabalho isso é extremamente relevante em outros processos nós já discutimos aqui nós tivemos diante desse certo dilema que medida esses investimentos aqui como foi mencionado pelo relator estamos falando de uma empresa que pelo e um dos itens que tem pressionado o aumento tarifário foram exatamente os investimentos feitos a parcela B aqui tem um impacto importante então e outros ciclos também então segue investindo nessa mesma trajetória impressionando a tarifa vai ter que ter um limite essa questão então eu acho que essa discussão do fator X de como incorpora esse investimento entre si a natureza do investimento tudo isso eu acho que será melhor discutido nessa frente que nós já abrimos só um atítulo de complementar isso diretor geral hoje o nosso método ele olha muito o seguinte se alguém consegue entregar tecnicamente aquilo numa região tão ou mais complexa então é viável então a gente faz análise simplesmente do ponto de vista técnica é possível fazer e a gente negligencia o aspecto tarifário quer dizer se fazer nisso numa determinada velocidade implica tarifa e aí tem que comparar a capacidade de pagamento só a título assim de a gente tirar um deck de 18 para 9 aí a gente fala assim pô mas 100% de redução é 50% de redução mas isso quando a gente compara em número de horas do ano é sair de 99 79 para 99 90 frente a isso vale a pena aumentar a tarifa 40% 30% essa conta a gente não faz a gente precisa aprender a fazer essa conta por sinal quem defendia que ela fosse feita era o diretor kelman o diretor kelman queria ter um portfólio o deck de reduzir no hora qual que é o investimento os senhores lembram bem disso mas é não é dessa forma que é consumida a conta por isso que há toda dificuldade da gente conseguir identificar mas é uma preocupação que temos e por sinal ela é pressionada pelo fato também daquelas 40 concessionárias que assinaram o contrato de concessão lá em 2015 e que tem metas rígidas de atendimento do DECFEC e para algumas daquele bloco de 40 o desafio é grande e está associado a um grande volume de investimento a ser aportado então isso aqui vai aflorar com maior intensidade ao longo dos próximos anos não querendo estender muita discussão mas assim o desafio é de fato grande por essa escolha porque claro se perguntar para o consumidor legitimamente vai dizer eu quero a melhor qualidade com a máxima modicidade tarifária e esse é o desafio nós conseguimos equacionar isso agora quando realmente a gente olha para o processo tarifário às vezes a qualidade ela não é uniforme em toda a área de concessão mas a tarifa tem que ser uniforme a unidade por exemplo a tarifa da unidade residencial é a mesma em toda a área de concessão mas às vezes tem um investimento de universalização que eu acho que aí de novo é uma situação diferente hoje é inconcebível ter na área de concessão pessoas que não têm acesso a energia elétrica então esse esforço tem que ser feito então ter um impacto tarifário bem nós já medimos isso não é tão significativo a universalização mas é evidente que tem que ser levado em consideração essa vamos dizer assim esse desafio de equilibrar mas só resgatando para não ficar parecendo que é só o investimento porque de novo a fatia da parcela B isso já foi dito na reunião anterior e nessa em várias oportunidades ela tem uma participação relativamente pequena não é o vilão da tarifa a parcela B a parcela A nos diversos componentes ainda é o que tem impactado em todos os processos que nós deliberamos hoje claro quando é revisão como foi dito em uma empresa que fez muito investimento no ciclo a parcela B tem uma participação importante mas ainda assim no caso da Enel a principal parcela não é a B é a A então eu acho que essa esse olhar para a tarifa e ver de que forma nós temos que caminhar para realmente seguir melhorando a qualidade porque como foi dito até na reunião anterior claro que a nossa a realidade do nosso país também é diferente mas nós ainda estamos longe de outros países em termos da entrega do padrão de qualidade que o consumidor gostaria de receber agora a tarifa não está assim tão módica então esse é o grande desafio nós temos que mas diante dessa reflexão que se faz a questão do DECFEC como já foi tratado hoje nós temos uma norma e na audiência pública o que se trata é apenas a aplicação da norma em nenhum momento se faz a discussão com a sociedade eu quero reduzir de nove horas para oito horas hoje tem-se uma norma que a SRD ela aplica mas falta esse avanço hoje não existe essa faculdade a sociedade chegar na audiência por falar não quero manter com nove horas e não quero esse aumento tarifário talvez é um desafio para a agência avaliar como conceber e lidar com essa norma do estabelecimento do DECFEC a questão da universalização a questão da universalização é um trade-off dos serviços públicos concedidos o de energia elétrica hoje é o que alcança a maior penetração da sociedade é o mais universalizado em todo o país entretanto tem uma esfera remanescente é uma esfera significativa não há dúvida do valor de levar energia elétrica para um cidadão brasileiro o ideal é que todo cidadão brasileiro seja atendido com energia elétrica entretanto Romil esse valor esse cálculo dependendo de algumas situações é elevado e eu me recordo bem da concessionária em que fui relator em que tivemos uma ampla discussão com a sociedade local que foi a SEMAR lá no Maranhão em que a universalização significa aumentar em 60% a atual base de remuneração da empresa e essa concessionária naquela época era o terceiro valor da tarifa do país era outubro se eu não me engano setembro outubro de 2017 então a universalização tem exige sim investimentos e por isso a gente tem até que avaliar o ritmo claro o mundo ideal você quer que todo mundo tenha energia mas tem uma implicação nisso tem a modestidade tarifária que merece ser contemplada por isso que eu digo que é um trade-off entre investimento e modicidade e nós temos que estar avaliando o compasso desse processo até com a com a expectativa do luz para todos que não se sabe como é que vai ficar esse recurso nos próximos anos se vier muito bem é bem vindo apesar de ser rateado com toda a sociedade brasileira com todos os consumidores caso não venha será rateado apenas com os consumidores da concessão que se pretende universalizar e a tarifa de energia também é composta por uma cesta eu diria que a parcela B de fato não é o vilão do aumento mas merece atenção merece muita atenção porque o número como o Tiago relatou diversos processos agora nesta manhã é uma cesta são vários itens que vão se compondo que se chegam no valor final e a parcela B tem lá seu peso e sua significância nesse processo em votação acompanho o relator também voto com o relator proclama que decidiu por homologar provisoriamente no caso provisória é a base de remuneração como foi dito todos os demais aspectos da revisão é definitivo o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Enel Rio distribuidora Rio a partir de 15 de março de 2018 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,04% sendo de 19,94% para os consumidores conectados em alta tensão e 21,46% para os conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição e a energia elétrica até aplicável aos consumidores ao usuário da Enel Rio estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DIT de uso exclusivo aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e de energia de reserva aprovar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCE de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e fixar o componente T do fator X em zero para o período próximo item